Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Espere que todos estejam bem! Bom, como vocês estão vendo no vídeo de hoje, né? Vou estar mostrando pra vocês como que eu faço a preparação desse tapete simples aí, no modelo oval, tá? Primeiramente, dá um retrocesso. Eu vou estar fazendo ele na cor laranja, tá? Mas ele fica bonito com qualquer cor, né, gente? É um tapetinho básico, simples, mas fica lindo, né? A gente já vai começar a já frufruzar aí. Aí dá pra vocês verem como que o frufru fica bonito, né, gente? Bem preguiadinho. Pra quem já me segue há bastante tempo no canal do YouTube, sabe que eu fazia frufru manualmente, né? Aquele trabalho todo. Agora, eu já tô com aquele aparelho maravilhoso aí, que tem me ajudado muito aqui. Achei ele muito bom de trabalhar. Vou estar passando aí dois dedinhos acima do outro frufru, pra gente dar continuidade na segunda carreira aí do nosso tapete. Achei ele muito bom de trabalhar. Agora, vai pra terceira carreira. E assim, sucessivamente, né, meninas? Tá ficando lindo, né? É um rolinho, né, já cortado. Ele tem 160 gramas, tá vendo? Esse já é o segundo rolinho que eu vou usar nesse tapete. E essa balança é muito boa, gente. Pode comprar, que é muito boa. É bom pra gente tá fazendo a medida aí, né? Tirando o peso certinho do tapete. No meu caso, eu vim colocar na minha loja virtual. Eu preciso do... Das medidas certinho, né? E assim, a gente vai preparando o nosso tapete, tá? Não precisa ter pressa. E bem calma, né? E fora que esse TNT ajuda muito, né? Que ele desliza a máquina, né? Muito bom. O que vocês estão achando desse vídeo? Qualquer dúvida, deixe no comentário abaixo. Estarei respondendo. Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo ao canal Clê de Rodrigues. E aproveitando, se inscreva aí, tá? Ative o sininho. Para que toda vez que eu postar um vídeo, você já receba aí. Tá bom? E você não fica de fora, né? Pra não perder nenhum vídeo aí, quando eu postar. E deixa aquele like aí. Maravilhoso pra mim, né? Se vocês acham que eu mereço like, deixa like aí. Bastante like, tá bom? Já estamos finalizando, tá vendo? Aí, já no finalzinho, a gente tem que ter aquele cuidado, aquele capricho, né? Gente, não é difícil trabalhar com a fufruzeira, tá? Pra quem tem dúvida, não é difícil. No início, dá um trabalhinho, porque a gente tá conhecendo, né? O produto. Mas, depois que você pega a prática, né? A gente vai. A gente corta aí. Já finalizando o tapetinho rápido, tá? Prático, bonito, simples. Olha embaixo como ficou, meninas. Eu trabalho com a linha preta embaixo e a linha de cor em cima, tá? Olha que maravilhoso que ficou. Lindo, né? Comente aí embaixo do vídeo, o que vocês acharam? Ele tá bonito ou não? Olha aí, eu achei lindo, né? Maravilhoso. Gente, é isso aí. Um beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês. Tchau.